Pacote Epic Experience da CCXP19 já está esgotado Friends pode ganhar um especial com o elenco original pela HBO Max Netflix divulga teaser com personagens da segunda temporada da série Você E a série The Witcher foi renovada para sua segunda temporada pela Netflix no Nerd Saiu de Hoje E antes que eu conte para vocês quais são as notícias do dia Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal Que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações Com esse pequeno gesto você que gosta do trabalho que eu faço aqui Vai ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo E eu também quero fazer um grande pedido para vocês que já são inscritos aqui no canal Eu peço para que vocês vão lá na página aqui do canal lá no Instagram Que é arroba Guia Definitivo de Tudo e comece a seguir a nossa página Lá vocês vão ver que tem várias notícias que não são divulgadas aqui no canal Mas saem somente lá no Instagram Então corre lá e segue a gente E o pacote Epic Experience da CCXP19 já está esgotado Estão se esgotando os ingressos da CCXP19 E com isso a possibilidade de ver de perto as atrações do maior festival de cultura pop do planeta Que acontece entre 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo Além dos ingressos a bolsas de sexta e de sábado Também estão esgotados as credenciais que dão direito aos 4 dias do festival E os pacotes Epic e Pool Experience Quem não quiser ficar de fora do evento ainda pode adquirir as entradas a bolsas De quinta-feira e domingo pelo site www.ccxp.com.br E ainda dando mais notícias sobre a CCXP2019 Cristina Eico e Paulo Krubin reforçam a lista de quadrinistas da CCXP19 O casal que aparece pela primeira vez como convidado do festival Estará todos os dias do Artist Alley A lista de quadrinistas convidados para o maior Artist Alley do hemisfério sul não para de crescer Cristina Eico e Paulo Krubin são os novos nomes anunciados para a CCXP19 Que acontece entre 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo Os artistas terão uma mesa no espaço queridinho do público E estarão todos os dias no festival Para encontrar os fãs que desejam comprar seus trabalhos E pegar um autógrafo para poder tirar também aquela foto especial Cristina Eico nasceu em São Paulo e formou-se em Design Artista trabalhou com animação em comerciais e longas metragens Como Segredo de Kels e Uma História de Amor e Fúria Em 2010 começou a desenhar quadrinhos A2 Junto com seu parceiro Paulo Krubin Com ele também criou a graphic MSP Penadinho Vida Lançado em 2015 e em 2017 lançou sua primeira HQ solo Culpa na coleção O Gritos da Ugra Press Paulo também nasceu em São Paulo mas na cidade de Santos O artista concluiu a faculdade de publicidade e alguns anos depois migrou para a animação Trabalhou em Uma História de Amor e Fúria Além de diversos comerciais e para Folha de São Paulo O autor é roteirista de quadrinhos como Quadrinhos A2 e Penadinho Vida Com Cristina Eico Entre seus trabalhos solos para os quais atuou Como desenhista e roteirista estão de loot HQ experimental para a web impressa Cambria barra terreno.exe Um longo vestido sem mim Katlin, Firehouse, Schrodenfrau Uma dama de zinhas experimentais entre 2017 e 2018 e ruído da coleção O Gritos de 2018 Para conhecer a lista completa de artistas acesse www.ccxp.com.br E Friends pode ganhar um especial pela HBO Max De acordo com o que foi noticiado pelo The Hollywood Reporter O elinco original de Friends Jennifer Aniston, Kourtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e também David Swimmer Estão negociando um especial não roteirizado de Friends Assim como os criadores David Crane e Martha Kaufman Que também estão em negociação E ainda de acordo com o The Hollywood Reporter Esse especial pode não acontecer Devido aos conflitos de agenda de todos os envolvidos No momento você pode conferir as 10 temporadas de Friends No catálogo da Netflix E a Netflix divulgou um teaser apresentando os personagens Da segunda temporada da série Você O teaser que mostra os novos personagens da segunda temporada Foi divulgado através de uma conta no Twitter Informando que a segunda temporada da série vai chegar no dia 26 de dezembro No catálogo da Netflix Encontre seu par Temporada 2, 26 de dezembro A primeira temporada da série Você Está disponível no catálogo da Netflix E foi divulgada uma nova imagem da quinta temporada da série Lucifer A foto que foi divulgada pelo Entertainment Weekly Nos mostra o personagem Amanda Diel Retornando ao inferno para poder visitar o seu irmão A quinta temporada de Lucifer ainda não tem previsão de lançamento Assim que eu souber de mais informações eu conto para vocês Mas as quatro primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix E foi divulgado também pela Netflix o teaser da série Selena Que é baseada em uma famosa cantora latina Selena vai acompanhar a história da emblemática cantora latina Que atingiu o estrelato nos Estados Unidos entre as décadas de 80 e 90 A primeira parte de Selena chega na Netflix somente em 2020 E a série The Witcher ganhou novas imagens da sua primeira temporada pela Netflix Nas fotos nós temos destaque para Henry Cavill no papel de Gator de Rivia E também Freya Allen como Ciri Sem esquecer também a Cris Anya Chalotra como Yennefer Mas antes de divulgar essas fotos a Netflix aproveitou E anunciou que The Witcher foi renovada para sua segunda temporada O anúncio para a renovação da segunda temporada de The Witcher Foi feito pela própria Netflix através de sua conta no Facebook Hoje estou bem bruxona Prevejo muitos pedidos Então já estou aqui confirmando a segunda temporada de Hashtag The Witcher Se você estava fora do planeta A primeira temporada de The Witcher ainda nem estreou Mas já ganhou a sua segunda temporada A primeira temporada da série vai chegar no catálogo da Netflix no dia 20 de dezembro E essas foram as notícias do NerdSel de hoje pessoal Se vocês gostaram, curta o vídeo Compartilhe com seus amigos Assine o nosso canal Clique no sininho para receber as nossas notificações E não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo Para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube E também não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram Que é Arroba Guia Definitivo de Tudo Eu conto com a ajuda de vocês E até mais